Música Flexness Música 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 Se ele for pra lá, você deixa ele ir pra ele livrar da pedra. Foi pra cá? Deixa, deixa ele ir, senão ele vai pra lá e corta. Isso aí, deixa ele ir pra cá aqui, brigar pra cá mesmo. Você quer cortar na mão, hein? Aí, agora não força não. Não, não, quer abrir pra cima. Tchau, tchau, calma, deixa eu me mostrar primeiro aqui, né? Eu tenho que contar mentira pro meu filho, senão... É, agora eu tô puxando pra fora pra não deixar ele ir lá. É mais bom sempre... Só quer saber quem vai pagar o café. Tem que pegar o menor peixe. Tem que pegar o menor peixe. Não força não, hein? Não, não tô forçando não. É, o vermelho é engatado, olha. E o sargo? Que sargo? Vamos fazer aí, ó. Estamos ao vivo, hein? Mesmo tamanho de vermelho. Peixe bom engatado. Mais um dia. Pode ser um pampo aí, um chaléu branco. Nosso amigo Michael. Dia de chuva. Pescando com os microjig. E a marca? É olho de peixe nele. É isso aí, ó. Hoje não estamos atrás das cavalhas e dos bonitos, não. Microjig e olho de peixe. Aí, ó. Não deu guardada forte, não. Eu acho que é pampo. É um olho de boia. Olho de boia aqui? Aí, ó. Olho de boia. E tá no salto. Mostra aí pro pessoal. Tá no salto. Variedade, qualidade. Tamo aí, ó. Pega na boca aí e mostra pro pessoal. Eu tenho aqui, hein? Tá na mão. Aí, ó. Olho de boia. Tira aí e mostra de lado aí, ó. Aí, ó. Olho de boia, pessoal. Show, hein? Tá na mão. Esse tá na mão, hein? Esse tem endereço certo, hein? Tá vermelho, né? É. Tá vermelho, né? Tá vermelho de lado. Tá vermelho de lado. Vermelho de lado. Tira aí e tem algum olho de lado aí. Ah, não é? Aí, ó. O tamanho do olho de lado. Olha aí. Olha aí pro pessoal ver aqui. Aí o olho da. Rapaz. Gostoso. Olha o vinho. Olha o vinho. Caramba. Nossa, cara. Devia ter trazido a outra. Outra varinha, hein? Olha lá. Epa. Tudo grande. De novo, querido. Nossa, que de ação. Chegando em casa, vou ter que colocar essa vara no gelo. Vai ganhar os passadores, né? Já viu isso, mano? Nossa, os caras que morreram pra ele pescando de lava lá. E eu falava pra perguntar pra um cara que tinha água. Eu falei, foi com o meu filho. O filho tava com nove, oito anos de idade. Nós sentamos lá na beira, lá. Mas cheio de gente. Mas tem que brigar pra roxar um lugar pra sentar. Sentei com o meu moleque lá de manhã. Ah, depois o primo chegou a tarde lá, né, primo? Falei com o meu moleque. Meu moleque com uma varinha de mão. Rapaz. Eu parei de pescar pra ajudar ele. Tirar. E a molecada, a pessoa só olhando assim. Falava assim. Puta, só essa que faltava. Aí, ó. Outro olhudão, pessoal. Então, aqui tem opção. Currico, gigred, microgig, slowgig. Oh, de glória. Meu Deus, Senhor. É só resultado. É isso aí. E quem passa mal, ó. O mar bem calmo aí. Aí, ó. Olhudo aí tudo acima de palma. Aí, Maicão. Você tá de parabéns, hein? De bola. Vou com a gente em cima mesmo dos bichos, hein? Isso aí. Show. Aí, pessoal. Dublê, ó. Vai lá, galera. Ó, microgiga e olho de peixe na área. Ó, é briga boa aí, ó. Venha pescar com uma calma, abrigado, com uma grande quantidade e variedade de peixe, ó. Aqui em Paraty. Vai lá, vamos fazer um triplay, então, hein? Vai lá mesmo. Vamos lá. Caramba, tá pegando os aúdios mesmo. Vamos lá. Ó. Caramba, tá pegando os aúdios mesmo. Não, não é pequeno, não. Aí, ó. O que mais, ó? O dobleco. Mostra aí pro pessoal. Ó. Isso aí. Vai lá, vamos um doidinho lá. Tá dando trabalho pra subir, ó. Não, manivela é isso aí. Não, manivela é isso aí. Não, manivela é isso aí. O que você fez, ó? Não, manivela é isso aí. Você faz nada na minha coisa. Aí. Meio cruzi aqui, pessoal. Taquinho, bicho, ó. Aí. Isso aí, mais um xarel de roupa. Legenda Adriana Zanotto